É, é isso daí. A miudinha ganhou. Que isso? A mioquinha. O fupo, você vê o tamanho e não é documento. O menino da puta. Nossa, eu joguei fraquinho. Alguém me empurrou, velho. Alguém me empurrou em mim. Alguém me empurrou em mim. Alguém empurrou em mim. Ai, cara. Liga da mãe. Eu tinha botado a força certinho no bagulho. Eu empapou, de certeza. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Tá, entendi. Não, o Fufo tá brigando com a gente. Tá. Tá sendo quadradinho o Fufo. Igual que eu entendi. Não, não. Queria entender o esquema do pulmão. Alex já tá aqui, chato. Faz tempo. O que é isso? Brabo! Não, caralho. O que é isso? Beleza. Olha aí, eu vou ficar útil, mano. Não! Puta que pariu. O Alex me acertou uma. O Alex me acertou uma. O Alex me acertou uma e eu acertei a outra. Eu cheguei a pancada, eu fico, p***. Alguém passou lá, hein? Não, Alex. Não. Droga. Ah, o Fufo! Olha esse Fufo, velho. Foi namorar, perdeu o lugar. Cheguei como não queria nada. Cheguei no Sabalinho 9. Eita p***. P***l. Opa! P***l. P***l. Opa! P***l. 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 Passou de prima. E é o último é chegado. É a última. Mas eu não disse que ia terminar imprimido, eu disse que eu passei de primeira, que é diferente. Mentira, que mentira, que mentira, que mentiroso. Eu ia chegar primeiro, que é ainda. Nem ferrando, nem ferrando. É louco. Que eu felizão, que eu pensei, pô, me dei bem. A Netos roubado, velho. Mó chitado. Ah não, não volta, não volta, bichinho. Ah, esqueci que eu do ovo, mano. Opa, é nóis. Valeu, Fano. A Zaya. Se matem. Se matem. Eu não. Eu não sabia que sumia sozinho, senão eu tinha esperado. Agora que eu fui me ligar, mano. Futei, cara. Ah, puta, que pariu, que raiva. Ah, é. Jaiô. Ô, Fu, você não tem que ficar puxando o saco da Alex, o Alex tá lá na frente, tá? Ué, desculpe, mano. Ô, bosta. Nossa, eu exagerei. Ponto, filho. Não. De garrocha. Olha esses meninos, tudo cagado. Que legal, hein, jogo. O Fu foi na mesma que eu e deu certo pra ele. Ah, você tá zoando que aconteceu isso. Ah, meu. Ah, meu, o senhor também. Opa, acertei sem o aná. Como assim? Ah, mano, isso não existe. Ô, Alex. Eu mirei, eu fui dar um abraço no meu pai. Quando eu mirei, já tinha acertado. Ué. O Jogadinho virou o olho pra lá? Nem tinha o Ronaldinho. Eu nem sei como eu matei essa bola aqui, velho. Eu cheguei em último, não sei nem como cheguei. Ô, puta, eu não sei nem o que eu fiz, velho. Isso que é pior. Nossa, cara, nossa senhora. Ô, obrigado, Jogo. Ah, merda. Ah lá, mano. Nossa, essa partida aqui, velho. Pra esquecer. Eu sou do poder das fãs e meu pai. Paz, eu vou tentar, eu vou ser ousado aqui, velho. Olha o outro, já caiu do lado ali, velho. Quase, quase. Para de rodar, desgraça. Olha o Fucanaré. Mas foi bom, Alex. Foi muito bom. Olê. Fica pra trás. O que eu termino é um segundo, Fú? Já falei, o seu rival não sou eu não, é ele. Eu sei, mas o Fingado aumenta com o cu pra mão. O que eu vou fazer? Vou tentar, hein. Vou tentar. O que eu fiz aqui, cara? Peraí, peraí. Tô perdido aqui. Ah, tá. Eu sou muito burro, meu namorado. Beleza. E aí, rapaziada? Não, filho da mãe. Olha aí. Olha, pronto. Agora virou pingue-pongue essa bosta. Não, Denison. E aí, Denison? Opa! Opa! Foi pro lado errado. Tô faltando, Alex. E falta o Pozzano também, hein? Eu já desisti dessa porra. Opa! É o anexo dando sorte. Ah! Ah! É um pouquinho mais forte. Nossa, Alex! Nossa, Alex! Nossa, pra onde ele foi? Alex, por que você tá tentando? Só pra entender. É voar no vento. Não, pra esse lado não. Caralho, eles tão tentando o mais difícil, mano. Tô tentando nada, mas só que ia passar. Que mano? Vai ser tão bom se nenhum dos dois conseguir. Hoje não. Droga! Tô na porra! Ainda bem que o anexo não vai. Para, para, caralho! Tá correndo! É, tá vendo? Para, bonequinho! Aperto o S e que ele para. Tá ensinando, né? Não. É... Tô ensinando coisa que é do jogo. Não como ele vai matar o Pozzano, mas... Ele quer que pare, o freio é o S. O freio mudou. Hum! Cabou! Babou! Babou! Eu consegui indo bem devagarzinho nesse daí. Eu entendi o esqueminha aí. Você vai devagar e tem que esperar o último ar subir. Ah, é muito arrombado isso aí, né? Nex! Vem cá, meu rei. O Pozzano tá te apoiando demais, pô. O Alex arrombado! Não fui eu, não. Não foi o Alex, não. Fui eu. Vem cá, da boca. Droga! Para! Não! 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 Ah, tá de zuega, velho. Tá de zuega, mano. Antes que eu voltei, velho. O Xifu! Antes que eu voltei, cara. Que merda você fez, mano? É pra eu ter ganhado essa porra. Eu não tenho nada. Toma, não toma. Se ferrar, mano. É pra eu ter ganhado. É pra eu ter ganhado. Caralho. Que corno, mano. Que corno. Pozzano! Isso, cola na parede duas vezes, filha da puta. Oi, droga. Tá, 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 tá. Eu voltei do começo, mano. Nossa, também, anexo. Podeu. Ah, o Pozzano conseguiu, mano. Enfim. Eu ganhar agora em nada é mesmo uma bosta. O Pozzano. Ó como vai. Opa. O Pozzano é ignorante. É ignorante. É um pouco forte demais, né? O Ignorante. É ignorante. É ignorante. Foi eu, rapaz, respeita Foi pro chute Nossa, que cagado, mano Cagado, velho Cagado Acontece, acontece Chama ele cagado, mano Fiz quando é bom Fiz quando é bom Encostou Dá pra ir pra trás e pra frente Tá, e aí Onde é que fica a bandeira? Sei lá Ah, tá É sério? Eu entendi isso? É esse mesmo? Beleza, beleza E agora? Ah, filha da puta, mano Ah, mano, você não jogou pra fora, não É, Popoto Boi Beleza, nossa Eu fiz o pior caminho E deu bom, hein Ó o fula na frente, lá, Popoto Ah, não Ó o Popoto, tá lá Ó o Popoto Mas não adianta nada A posição que eu tô aqui Eu vou ter que mexer Fui cerveja aqui Droga Ah, moleque Porra, caí no pião No lugar possível Deixa eu ver, você tá Ah, não Nossa Bro Cadê o Popoto? Já terminou, filha Não terminei, não E nem vou terminar Esquece Ufa Ó, 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 Anux Que chanau, pô Quer saber? Oxi Ué Tenta cair aí em cima, Popo Filha, o Anux falou que o Popoto tava lá na frente, velho Ele tava lá na frente Ufa, merda aconteceu O Sistema Nem fudendo Cara, eu morro no Sistema Ai, é o Popoto O que 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 eu morro no Sistema, velho? Cagou pra caralho Foi cagado isso aí, mano Muita O pior que eu vou Eu vou falar que eu acho que aí foi pensado Apesar que é um caminho mais rápido Não sei mais nada nessa partida Eu tô zonzo Droga Não Ô, Denison Duas vezes a mesma cagada não, né, burro? A outra já terminou, velho Tá bom Porra, Popoto Três buraquinhos só Eita, subou É da porra É, que performance pífia Pô, deu uma recuperada Isso, cola ali na parede mesmo Burro, cacete Opa, coitão, caminha aqui Eu também Pensei que não era Que problema E aí, rapazão? E aí Quase que ele acerto Mano, mole Caralho Passei direto Fui na técnica dos motoboy aqui andando pela cidade Eita, cara Ah, é pra lá Cai, mana Caralho Aonde? Ah, entendi Nossa Ah, olha o que eu fiz Aqui Pronto Ah, caralho Bati na pedra Ô, porra Bati na pedra de novo Ô, droga Respect the daddy Caralho Caralho Terminou mesmo Caralho Aí Que eu achei O que eu achei O anexão Aí Entendi, entendi, entendi Tá, porra Eu tô Ah, porra Ah, porra Ah, porra Olha a puta Ó, como vão Agora o full tá alinhado Fui, Alex Alinhado Ai Ah, não acredito Muito fraco Um acertou no outro Pisou no frame Voltou No limite No limite No limite Na bezita Não 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 Isso, cara que você curteu o beijinho Vai Vamos, só vamos Que vamos Vamos Não 10 9 8 7 Olha Ele acionou o hack Entra no buraquinho Pelo da puta Caralho Acionou o hack Acionou o hack De puta puta No limite No limite O cara ganhou no limite Vai dormir Tá tarde já Ó, ganhou um chapéuzinho de piada Eu ganho agora do